Bom dia, pessoal! Primeiro dia do ano não poderia ser mais diferente do que o que a gente vai fazer aqui hoje. É tradição todo ano a gente vir na casa da avó Aparecida passar o primeiro dia de ano com ela. E tudo na minha vida começou de querer ter sítio, esse amor por animal, por planta, é coisa de vó, gente. É coisa de época de seis, sete anos que vim aqui para a casa da avó e ficava de férias. Então, isso aqui, gente, eu escolhi esse pedaço aqui hoje para mostrar para vocês um pedacinho, que aqui é muito grande, só para compartilhar com vocês essa alegria que eu estou hoje de mostrar para vocês. Desde criança, gente, aqui tem esse regozinho, né, esse rego. Aqui a gente, quando é pouca água, a gente fala rego, né, que corta a propriedade da avó e essa água eles usam ela na bica. Então, assim, quando criança a gente andava dentro do rego, os menininhos pequenininhos, nós pegando peixinho para regudinho e depois a gente soltava. Tanto bonitinho que era, a gente esperava a avó acabar de arrumar cozinha para ficar brincando no rego, porque a água, essa água aqui, ela vai para a bica, que depois eu vou mostrar para vocês como é que é. Mas o que é bonito que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é a fartura, gente. Olha o tanto de coisas de fruta que tem, os pés de jambos, tá carregado de jambos, que cai jambos, o pé de mexerica tombado, né, é uma terra muito fértil, é uma terra muito bonita e esse regozinho aqui, gente, esse rego, ele vem, deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá? Aqui, eles, é, desde a época que meu avô era vivo, é assim que funciona ainda, né, com certeza, é tradição aqui. Aqui tem essa lata aqui, que é bem assim, é, coisa comum, né, que faz uma, faz um tampão da água, né, para não deixar a água escorrer toda para baixo. Essa água, pessoal, desce aqui, ó, é um reservatório, é um reservatório mínimo, tá vendo? Bota o seu pé para trás para eu mostrar. Ó, isso aqui, reservatório mínimo, que desce um pouquinho de água e o que eu gostaria de mostrar para vocês é que ela se olha naquela bomba lá embaixo, a gente vai lá, aquela bomba chamada carneiro, que é uma bomba bem antiga, que ela é movida só a gravidade e essa, essa água que aciona a bomba carneiro, joga uma, 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 uma mangueira de três quartos, né, lá em cima, mais ou menos de sete a dez metros, aonde que eles usam a água para irrigar o jardim, a água para tratar dos boi, né, nos coxos dos animais. É natural, pessoal, isso aqui é ligado todos os dias, né, quando a gente usa, eles fecham aqui mais. Mostrar para vocês ali embaixo como é que funciona. Fiz enagrama. A água desce com gravidade, aciona essa válvula, a água está fria. E a manjeirinha, que é essa que está aqui, ó, leva a água lá para cima, pessoal. Olha que delícia, que barulho de água, gostoso. Não tem coisa melhor, pessoal, quem tem sítio e tem uma água engravidada, né, que não precisa de gastar com bomba. E essa bomba aqui é totalmente manual, né, não tem energia. Isso aqui eu estou com a vontade danada de pensar alguma coisa lá no sítio para fazer uma bomba carneira. Olha aqui o barulho de água, maravilhoso. E essa bomba é bem antiga, né? Essa bomba, gente, só que eu me entendo para o gente que eu venho aqui, é, vou falar não. Eu tenho mais uns 50 anos que a gente, que a bomba da minha avó aqui é essa que está aqui, né? E eu estou falando, olha que delícia, gente. Olha o tamanho das folhas de inhame, olha o tamanho das folhas de bananeira. Então, assim, a partura de água, a matéria orgânica aqui. Olha aqui, essa planta aqui, ó, essa... Gente, vou até levar uma multa. Essa aqui é uma hortaliça muito gostosa, saudável, essa que está aqui, ó. Esqueci o nome dela agora, mas para fazer omelete, é uma beleza. Então, gente, só não podemos cair para a casa da vovó abaixo. Um pouco de loda aqui. Ai, que delícia, gente. Lembrei o nome dessa hortaliça aqui, Bertalha, né? Eu estava tentando lembrar. Pessoal, olha aqui a partura de água. Olha que lindeza. Detalhe, gente. Aqui, quando precisa que a água vai para a bica, a gente pega essa madeira e tampa aqui a boca da manilha. Vem? Ó, né? Aí, enche a água ali. E aí, aquela água que usa, a gente usa na bica. Vou tirar aqui que já estava tirado, ó. Olha que beleza. Veja só, pessoal. Olha o canto de pé de abuticaba que tem aqui, né? E esses pés de abuticaba com a raiz toda nesse rio aqui, né? Nessa água. Então, quer dizer, as frutas saem tão bonitas e gostosas. O amor para a banheira é desde criança que criança. Essa banheira é super grande. Ficava quatro, cinco priminhas tomando banho. Aqui para baixo tem bastante fruta. Flor, né? Flores também. Olha o tamanho. Cuidado que está um pouquinho molhado. O tamanho dessa costela, das folhas dessa costela de Adão, pessoal. Olha que linda. E essa água vai e deságua ali na bica, que eu vou mostrar para vocês a bica aqui da avó. Vem cá. Vem cá. Gente, aqui está a bica, que é interessante. O que está faltando aqui? Pensa bem, gente. Olha aqui, o que está faltando aqui? A torneira, né, chá Helga? Aqui, na bica, a água é direto. Essa aqui é a minha chá Helga. É uma das irmãs da minha mãe. E a minha madrinha é a minha tia favorita, né? Que favorita. Eu sei. Linda. Olha aqui, ó. Aqui, gente, ó. Aquela água que vem ali de cima, a chá Helga usa a bica para lavar as vasilhas mais pesadas que vão além. É, chá Helga. E é isso aí, gente. Sítio sustentável. É isso que está aí. A gente aproveita de todas as maneiras tudo que a gente tem aqui. E deixa eu contar um segredo para vocês. A minha vovó tem 17 filhos. Né, avó? Não é, tia Helga? É. 17 filhos. Está com 94 anos. É uma gracinha. E todo dia 1º de janeiro é... É comum, né? É comum. Tradição. É tradição. É uma coisa de tradição. A família vem toda para cá e almoçar com a nossa avó. Espero que vocês tenham gostado desse curso. Deve que vocês terem conhecido a minha tia Helga, que é um pedacinho do céu que a gente tem. E por isso que a vida na roça, gente, é muito gostosa, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Rumo aos 100 mil inscritos. É isso aí, pessoal. Conhecendo coisas novas. Compartilhando conhecimento. Tchau. Tchau.